O som da viola bateu O meu peito é o meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem do segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos se fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz Do mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova das coisas que vi Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso no chão Cantando, interpreta, poesia Levando alegria ao dia a solidão Cantando, interpreta, poesia Levando alegria ao dia a solidão O testino é o meu calendário E o meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento Venindo por dentro sem nunca cansar É a luta de um velho talento É a luta de um velho talento Venindo por dentro sem nunca cansar